Como é que é o nome do jogo? RAPTULARY Fala aqui de novo o nome do jogo, rapidão RAPTULARY Nossa! João, ele gosta muito desse jogo, né? Aí ele joga a partida ranqueada Sabe o que é a partida ranqueada? É uma forma de auto-humilhação Se eu ganhar o ganho o que? O que eu ganho se eu ganhar? Isso aí Não, se eu ganhar o ganho, né? Mas e se perder? Se perder, você perde É verdade Não, esse aí é um ponto Eu diria que é até incontestável, né? O jogo é muito simples Você chega aqui, ó Aí os caras... é bom Você viu que os caras é bom, né? Só pela pulada ali, ó Você viu que os caras é bom, né, Léo? A gente fica preparado aqui, ó Os caras vão chutar a bola Aí você tem que ficar ligeiro ali pra... Não, mas você... Olha lá O cara vai chutar a bola caminhar Ele deu o palco pra vocês caras, né? Pegar aqui então o boost Leonardo, eu já vi que a gente caiu com uns caras bons Preocupando isso aí, hein? O cara tá sem boost, tadinho Tá indo sozinho Sem boost O parceiro de time dele ainda nem ajuda Não, aí foi culpa do João O João que fez o gol ali sem querer Porque você pode ver A bola eu acho que nem apogou, ó Ó, a bola ia pra fora Mas o João ajeitou pros caras Sabe como é que é o nome disso? Vou contra Na ranked os cara tá aqui jogando sério né, valendo família, valendo tudo, então não é uma boa né, por exemplo aqui o João fez legal, viu que o João deu um passo pro cara, você viu que o João deu um passo pro cara, lá vem o cara, percebeu o que eles fizeram aqui ó, a tática suja, sorrateira, mesquinha, porcaria, nossa mano, era pra ser gol Leonardo É mesmo, é? Era Léo Você entendeu o que aconteceu aqui? Entendi Entendeu? O que o João fez aqui então de errado? Você chutou a bola pro cara e o cara fez gol Não, eu errei a defesa que tava na cara do João, esse foi o erro É lamentável Mano, mas sai da bola, queridão O João errou a bola Ah, mas aí, não Leonardo, vamos voltar pra desistir porque o cara, o cara fez um gol contra, mano Tá com a ata, o João voltou pra desistir porque, você acha certo o negócio desse, Leonardo? Não é Não é O cara não vai desistir, então a gente vai ter que jogar a partida aqui Oooooooou Eu tenho que se preparar, eu tenho que se preparar pra dar de bicicleta pro papai Você vai dar de bicicleta pro papai? Sim Então, dá tchau aí meu filho Tchau gente, agora eu vou ter que... eu vou ter que... sair de um pouquinho, né? Tchau Tchau Agora o cara volta pra desistir também Ô criatura, viu mano? Beleza, segunda partida aqui agora então, rapaziada Eu preciso de boost, mano, atrás de boost aqui então Pô mano, o cara meteu um passe lindo, velho Infelizmente eu não vou estar aqui pra receber, mano E nem ele, por sinal Ih, mano, se pá é gol dos cara, hein? Se pá é gol dos cara, hein? Pera aí que se pá é gol deles Eita bexiga Perfeito, mano, os dois foi na defesa Porque ninguém confiou no outro É o time com falta de confiança mesmo, né? Mano Poxa, velho, o cara tá muito desesperado por gol Calma Olha, ele ainda é tóxico, mano O cara ainda manda um belo chute Filha da... Vamos lá, vamos, que ainda tem jogo, ainda tem jogo Pô Mas aí tá... Aí tá muito simples, mano, pô Infelizmente não foi... Pô, eu explodi o cara sem querer, mano Eu não vou nem mentir pra você, não Totalmente sem querer um negócio desse aí mesmo Gol não, gol não, gol não, mano Olha o começo da virada Vai começar, mano É o começo da virada, velho Acabou então, né? O cara queria o gol, ele ficou com o gol Porra, porra, porra que fake Porra... Ótimo paro Pior que, mano, eu achei que não ia entrar, velho Oito, né? É isso GGzinho Vamos mais uma, vai Deixa eu ver quantas faltam pra fechar as dez pra gente ver meu ranking Oito de dez, mano Hum... Ah, vamos mais uma, né? A gente perdeu uma, ganhou uma Vamos agora a outra pra ganhar e ficar bem, né? Pra sair mais vitória do que derrota Foi aí que o problema começou Aquele sorriso Aquela droga de sorriso O que veio comigo? O cred verde 140 Então vamos, Fred Fred, se mexe Fred, você tá de sacanagem, Fred Perfeito, irmão Eu errei a bola aqui, mas é toda sua Ai, você tá de caô, né, mano? É, ué Já vi que vamos ter... Vamos ter trabalho aqui, mano Pode ir, irmão Pode ir, que eu já vi que você... Você manja mais Fica à vontade, então, aí Ó, só chutar Nossa, mano Deixa não Velho, os caras estão sincronizados Saudá-simo, mano Tô passando mal, mano Menos de um minuto de jogo E tá 2x0 já pro outro time Não é algo bom Não é algo positivo É algo horrível, na verdade, mano Que negócio podre Horrorinto Horrorinto, na real, mano Ele dá conta, sim Da hora, mano Foi explodido assim mesmo, né? Bora Vamos ver se sai alguma coisa daqui Mano, sai um passe, hein? Nossa, meu cria Assim, dá pra ter esperança, mano Só que os caras são muito bons, velho Dá pra ver que esses caras Provavelmente criaram contra o Smurf Sai daí Ele saiu da frente, mano Que bonitinho, velho Nossa, não acredito, mano O toquezinho ali, velho O toquezinho final Do humano dragônico Não dava, não dava pra faltar, mano O toquezinho final Você mereceu, mano Faz uma cota já, velho Você tá merecendo isso Nossa senhora, mano Os caras tão tremendo na base, viu? Não acredito, velho Vocês tão tremendo na base mesmo, velho Não sei o que eu fiz aqui, mano Mas eu sei que Deu uma salvadinha Deu uma salvadinha Uh, otário Se lasca, podreira Droga Ele tá fazendo muita pressão, mano Que bando de filha da... Só chutar Só chutar Chuta, mano Não, velho Chuta, por favor Isso Isso Isso, mano Isso, velho Eu deixei lá pra você chutar, irmão É só chutar, velho Chuta essa bola, mano Que virada Mano, ele só precisa garantir Resultado agora, velho Com todo respeito A gente não precisa mais ir atrás de gol Se a gente tem O resultado já, mano Mano, só segurar, velho É só segurar, mano Só segurar, irmão Não precisa de mais nada, velho Só segurar, velho Só segurar, irmão Nossa É isso, irmão Caraca, que legal, velho Me sinto até útil na partida, tá? É isso Vitória, caramba Caramba Ó, 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 ó Nossa Comenta mais jogo pra gente jogar, mano Jogo que você queira ver aqui, velho Tchau, tchau É nóis, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma